Olá maravilhosas como vocês estão no vídeo de hoje eu vou tá te mostrando como que eu faço as minhas unhas em casa com acabamento profissional mas antes disso deixa eu te mostrar como tá essa esmaltação que eu tô agora essa esmaltação gente já tá com quatro dias que eu fiz ela a cutícula tá bem secada tá mas olha só o brilho da esmaltação se não está perfeito já lavei louça já lavei cabelo já fiz faxina aqui em casa e o brilho da esmaltação continua igual e olha que não tem segredo nenhum somente uma etapa que é super necessária que a finalização com extra brilho ao final de toda a esmaltação além de deixar a nossa esmaltação brilhosa por mais tempo vai proteger o esmalte evitando que ele descasque com mais facilidade e o extra brilho que eu usei foi esse aqui da ideal eu sou apaixonada por esse extra brilho inclusive eu compro ele do frasco grande vou só repondo nesse vidrinho menor esse meu já faz bastante tempo eu comprei lá na Shopee ele tá mais ou menos aqui um pouco abaixo da metade porque rende demais comprando assim e sai até mais em conta se eu achar o link eu vou tá deixando aqui para vocês na descrição do vídeo e eu já vou começar removendo a minha esmaltação de acetona que eu uso essa daqui da linha que eu também sou apaixonada e já vou até emendar aqui gente olha não tem esse negócio que acetona enfraquece as unhas tá então não cai nesse papo porque isso é mito inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre esse mito que acetona enfraquece as unhas eu gosto de escolher uma que contenha ingredientes hidratantes na fórmula então eu sempre uso essa daqui da aline porque eu amo a bicha de paixão depois de remover a esmaltação eu venho com a espátula eu gosto de tá fazendo isso com essa aqui que eu ganhei da cora mas você pode estar fazendo com a espátula da sua preferência e eu venho empurrando a cutícula a seco gente tem uma preferência minha de empurrar a cutícula a seco para mim facilita na hora de remover a cutícula então eu gosto de tá fazendo sempre esse procedimento de empurrar ela seco antes fiz isso por todas as unhas e elas ficam assim ó bem feias mesmo bem ressecadas mas agora é a hora que eu venho com o meu amolecedor de cutículas esse aqui também faz bastante tempo que eu tenho ele inclusive dura demais é da corpo dourado aplica uma gotinha por cima de todas as unhas depois eu venho espalhando ao redor de toda a cutícula e aí eu deixo agindo de três a cinco minutinhos e eu gosto desse da corpo dourado por conta que ele é bem emoliente zinho nem precisa colocar água agora de início tá gente vai usar só água quando for realmente retirar a cutícula já deixei o produto agir agora eu volto com a espátula e empurro a cutícula novamente o que não desgrudou a seco ele vai desgrudar agora vou fazer isso por todas as unhas e já volto aqui com vocês agora essa é a etapa mais importante para deixar a nossa esmaltação com acabamento profissional que é retirar a cutícula tá e o alicate que eu uso é o 777 da mundial é um alicate profissional e super bem afiado eu comprei ele na shopi se eu encontrar link também deixo aqui para vocês com um precinho bacana é importante que o alicate esteja bem afiado os meus quando vieram não tava bem afiado então mandei para um afiador e agora sim está perfeito para mim poder tá tirando a cutícula vou mostrar aqui para vocês como eu faço e como é fácil nessa parte de tirar a cutícula vocês vão perceber que eu molho bastante a cutícula que eu não gosto de tirar ela seca tá então vou estar sempre molhando aqui com borrifador e tá enxugando com a toalhinha porque se deixar com a água quando é por cima da unha ele acaba é complicando a gente de ver onde realmente tem a cutícula agora eu venho com meu alicate bem retinho e eu abro bem pouquinho a ponta do alicate porque não precisa abrir muito se a gente abrir muito a ponta do alicate corre o risco da gente fazer bife não é isso que nós queremos então eu venho retirando com bastante calma essa parte da cutícula externa lembrando que eu faço a minha cutícula duas vezes por semana mas por conta da criação de conteúdo se não fosse isso tirava apenas uma vez por semana já seria o suficiente eu sempre viro a minha mão nessa posição para poder retirar aqui desse outro lado porque para mim fica mais fácil né como eu tô fazendo a minha própria cutícula então para mim é mais fácil e repare que eu sempre coloco o alicate reto nessa lateral da unha e aí eu vou subindo devagarzinho e fazendo um movimento né de belisca e puxa para trás assim vai tirando a a cutícula bem certinho e eu não faço bife vou molhar novamente agora eu vou tá tirando a cutícula interna que é a parte mais importante para deixar aquele contorno perfeito na esmaltação se a cutícula interna ela não tiver bem tirada o contorno na esmaltação não vai ficar legal percebam que agora eu estou com o meu alicate totalmente fechado isso mesmo com a pontinha totalmente fechado como ele é um alicate afiado eu consigo remover a cutícula interna e eu faço isso com a minha mão bem levinha tá não precisa colocar força e eu vou empurrando para frente eu venho com a pontinha do alicate fechado e vou empurrando para frente que ele vai conseguir soltar toda a pelezinha que tem lá dentro dessa cutícula e não se preocupe que esse procedimento não dói não ficar dentro não tira cutícula demais tira somente o que realmente é para tirar que é uma pele que tem aí dentro a gente não consegue ver mas quando você começar com o alicate com a pontinha dele você vai sentir eu percebi que aqui ainda tinha um pouquinho de cutícula externa que essa cutícula onde a gente consegue visualizar então eu peguei ela e vim tirando com a pontinha do alicate puxando para trás depois eu voltei com a pontinha do alicate empurrando para frente né com a ponta fechada para poder tirar a cutícula interna virei minha mão novamente e agora eu vou tá retirando desse lado aqui porque assim é melhor para mim e agora deixa eu mostrar aqui a vocês o tanto que fica limpinho lá dentro tá vendo um contorno bem feito e assim na hora que eu vim é passar o palito na esmaltação para fazer o contorno palito não vai enganchar e vai ficar aquele contorno perfeito você pode conferir se tá tudo limpinho com o próprio palito que você faz o contorno se não enganchar é porque já está bom depois de tirar todas as cutículas eu venho com algodão e acetona e venho passando por todas as unhas para tirar toda a oleosidade da unha para tirar o produto que nós aplicamos para amolecer a cutícula porque se a gente não faz isso e a gente passa a esmaltação por cima desse produto a esmaltação vai descascar com facilidade porque a nossa unha ela tá toda gordurosa toda oleosa do produto que nós usamos para amolecer a cutícula então tem que tirar essa oleosidade se a gente quer que a nossa esmaltação dure a próxima etapa é tá aplicando uma base você pode tá aplicando uma base fortalecedora ou uma base como mesmo a base em color eu te indico a fortalecedora porque assim tu vai tá protegendo a tua unha da pigmentação dos esmaltes e ao mesmo tempo tu vai tá fortalecendo a tua unha então sempre eu indico aplicar uma base mais fortalecedora agora vamos para a esmaltação e eu escolhi a cor aras online da Impala que é esse azul maravilhoso lembrando que para a hora que você for aplicar o esmalte a camada de base ela já precisa estar seca tá como eu tô aplicando só uma mão então esperei um minutinho até essa base secar e agora sim eu venho fazendo a aplicação do esmalte eu gosto de aplicar bastante esmalte corrando mesmo assim em volta da cutícula assim eu tenho certeza que não vai ter faltado esmalte em nenhum cantinho e aqui tem o mesmo segmento da base tá como eu tô fazendo a aplicação só em uma mão então eu preciso esperar essa primeira camada de esmalte secar eu espero em torno de um minuto um minuto e meio que é o tempo de secagem para mim poder tá fazendo a segunda aplicação se eu não espero esse tempo a mesma outra ela corre o risco de ficar manchada e de ficar cheias de bolinha no final da esmaltação então é preciso esperar esse tempo de secagem entre uma camada e outra agora estou fazendo a segunda camada e a partir da segunda camada que eu venho fazendo a palitação também gosto de passar o esmalte bem na pontinha da unha assim o meu esmalte ele vai demorar descascar agora venho com palito eu vou passar esse palito em volta da minha cutícula até esse esmalte parar de escorrer na parte de cima da cutícula eu passo o palito em pé e quando eu chego nas laterais eu passo o palito palito deitado tá então vou fazendo esse mesmo movimento vou passar do outro lado também até que esse esmalte para de escorrer e é esse movimento de ficar passando palito até que o esmalte para de escorrer que no final da tua esmaltação vai ficar com aquele contorno perfeito um contorno de profissional já fiz isso por todas as unhas para o vídeo não ficar tão longo e agora é uma etapa bem importante né o que vai dar brilho na nossa esmaltação esse extra brilho também ele tem secagem rápida ele seca a esmaltação em um minuto então sou realmente apaixonada só tenho a dizer que ele é maravilhoso e na hora de passar o extra brilho também passo ele borrando nas laterais porque na hora que eu vier com o palito eu já vou aproveitar para remover maior parte desses borrados olha só como eu passo o palito deitado na lateral olha só o tanto de borrado que o palito já tira por conta que eu passei o extra brilho borrando note que do outro lado também vou fazer a mesma coisa olha só tá super borrado de azul mas quando eu passo o palito olha só o tanto de borrado que já sai então na hora de fazer a limpeza com algodão vai ser bem mais rápido e eu faço o mesmo procedimento com o extra brilho tá eu passo o palito até que o extra brilho pare de escorrer assim na hora que a gente vem com algodão e removedor lá dentro já vai tá bem limpinho a gente vai tá tirando os borradinhos só da parte de fora e assim a gente corre menos risco de estragar a nossa esmaltação a hora da limpeza eu uso o mesmo palito tá um lado é para remover os borradinhos e o outro para colocar o algodão então primeiro eu umedeço o meu palito né a ponta do palito no removedor o removedor que eu tô utilizando agora eu sem acetona porque é melhor para minha pele e aí eu enrolo o algodão como a ponta do palito tá molhada ela pega o algodão com facilidade pega um pouquinho o algodão mesmo não tem necessidade de pegar bastante algodão enrosco bem para que ele fique bem firme e na hora de remover o borradinho aqui a gente tem que prestar bastante atenção tem que ir com bastante calma para a gente não esbarrar na esmaltação como os borradinhos eles estão mais afastado então fica bem mais fácil que eu faço eu encosto o palito na minha pele eu giro para dentro mas eu levo o palito para fora como tem pouquinho um algodão no palito não corre o risco desse algodão encostar na unha e eu faço sempre esse movimento encosto girando para dentro mas eu vou levando o palito para fora e eu umedeço esse mesmo algodão no removedor quantas vezes eu achar necessário e aí eu vou só fazendo o mesmo movimento até limpar tudo e olha só a perfeição dessa limpeza usei um pedacinho de algodão para cada unha caso fosse um esmalte mais claro consegui usar o mesmo algodão e mais unhas mas como é um esmalte mais escuro então é melhor ir trocando a cada unha e esse foi o resultado da nossa esmaltação se você gosta de vídeos com dicas como essa só deixar aqui nos comentários e deixa o teu like que é super importante e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos um super beijo e até a próxima tchau